Vem aqui pagar no carnê gostoso, no carnêzinho bem gostoso pra você, vem aqui que nasce um carnê bem gostoso, no carnêzinho bem gostoso pra eles, paga no carnêzinho bem gostoso, ou as três vezes, um carnêzinho bem gostoso pra vocês, um carnê, bem gostoso, vou pagar no carnêzinho bem gostoso, vocês, né?